Eu vim lá da floresta para me apresentar Meu nome é Curupira Viver na mata é o meu destino Sou um índio pequeno, mas muito forte Tenho cabelos vermelhos e corpo de menino Meus calcanhares são pra frente E meus pés pra trás Deixo pegadas ao contrário que enganam muita gente Às vezes me confundem com o Caipora Ele tem os pés normais, mas em mim é diferente Tomar tonta de toda a mata é a minha missão Cuido dos bichos e brigo com quem caça por maldade Faço os caçadores se perderem no caminho E se for preciso, ataco sem piedade Das plantas e das árvores também sou o protetor Cuido delas com carinho E de todas sou camarada Se ameaçar uma tempestade, fico atento Examino com cuidado se resistem a chuvarada Gosto de ganhar presentes de quem entra na mata Flecha, fumo ou comida Para mim podem deixar Já me apresentei E é hora de voltar Então me despeço e sumo pela floresta a pular Total помогou para mim E é hora de voltar E é hora de voltar Depois de voltar Diz o ol знаем Acabular Se tem